Jogar com o Machacaliz com muita honra, jogamos com o time semiprofissional que lá em Joaima rolava bola ganhando dinheiro e nós seguramos a onda lá e não fizemos feio Então Machacaliz, eu já vesti a sua camisa, eu já vesti e já desfraudei a sua bandeira Jogar e parabéns, gostaria de passar as mãos do Otávio, com prazer, e o Marlo Calma, Santa Helena Aqui, moça, eu vou falar um negócio aqui Minha esposa tá aqui, sou apaixonado por ela Mas Santa Helena é um lugar de mulher muito bonita, viu? Sempre foi